Olá pessoal, Wagner Bortolato aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Tamo junto nessa missão. Venha fazer parte do Wagner Bortolato Team. E hoje vamos fazer uma reação aqui na luta do grande Denis Simplekov contra Andrei Puschka. Foi uma luta aí no Cússia Open, em 2012. E, bom, como sabemos aí, o nosso querido Puschka é um atleta incomparável. Faleceu no ano de 2018 e nos deixou aí com seu legado. Sensacional, Puschka. Eu já tive o prazer de juntar com ele. Um atleta diferenciado que só ele mesmo. Nesse evento aí, em 2012, Puschka é nascido no ano de 1985 e Denis nasceu em 82. Em 2012, Puschka tinha 27 anos e Denis 30 anos. Então, soma-se mais 10 anos aí. Hoje, Denis está com 40 anos e o Puschka teria 37 anos. Que Deus tenha Puschka e vamos lá para o vídeo. Olha lá, ó. Entrou Puschka, Denis já está no... Nos saltos ali, ó. Era uma rivalidade tremenda Denis e Puschka. Um jogo muito louco. Atletas da pesada, né? Atletas do peso livre, né? Denis, um ícone do esporte, também. Um dos atletas mais fortes do... Ó, Puschka mandou um alto ali, ó. Denis sobressaiu ali. Trouxe da negativa, não deu chance para o Puschka. A gente vê aqui, vira o lado, né? Nos desafios, o lado é trocado, o lado da mesa, né? É uma questão de lado de arbitragem também. Você tem uma atenção maior. Lado de fita. Tem esses detalhes aí. Um a zero, Sinclekov. Olha lá, ó. Mesmo... Dessa vez, o Puschka rodou mais em cima. Dificultou um pouco mais para o Denis. Provavelmente... Provavelmente vai escapar. Escapou. Agora a gente vê que vai amarrar. A gente consegue prestar atenção que na primeira luta, o Puschka fez um giro mais suave ali. E na segunda ele já mudou a estratégia. Deu um giro mais alto. E o Denis não conseguiu voltar e já saiu no dedo, né? Foi onde escapou. Bom, logo a gente se vê que é um árbitro central e um lateral. Lateral, no caso, é a menininha aqui, ó. Me desculpa, mas eu não sei o nome dela e desse juiz também não sei. Olha lá, amarrou. A pegada é livre. A pegada é livre. Olha lá, logo você vê que o Puschka manteve o mesmo jogo. O... Denis só acabou com a mão um pouco aberta lá, ó. Não consegue rodar em cima da mão dele, ó. Do Puschka. Uma baita luta. Olha lá, conseguiu girar. Só que o Puschka é muito forte. Era muito forte, né? E o Denis dá umas pauladas absurdas também, ó. E o Puschka segura, o tranco. Segura. Olha lá. 2x0 o Denis. Denis muito forte. Pra quem não sabe, Denis teve algumas complicações. Saúde. E... Acredito que ele está voltando agora. E... Acho que logo ele está nas competições, hein. Eu não sei realmente o que houve. Eu sei que foi com alguma complicação de saúde. Olha lá. Olha. Para, 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 para. Para, 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 para. Olha só. O Puschka endoidou. Sacou da camisa. Muito louco o Puschka. Sacou da camisa. Agora o bicho vai pegar. Olha só. Puschka está muito bem. Muito bem. Denis... Denis não se impressionou. Que já é... Uma rivalidade aí. Mudou o árbitro central. Agora a menina... Tem essa condição também. Olha lá. Escapar. Escapou. Amarra de novo. Uma baita luta que merece replay. Sempre. Andrei Puschka versus Denis Simplikov. Suas lutas são um pouco demoradas, né. Quando escapa, aí tem todo esse processo de amarrar, os atletas se acertarem. Então acaba demorando um pouco. Olha lá. Sem mais delongas. Pegada livre. Olha o ombro do Puschka como ele jogava alto. Olha lá. Jogou por cima. Dois dedinhos para finalizar, olha. Muito louco, muito louco. Olha a cara do Denis. Puschka, olha. Não tem como. Jogou o ombro em cima. É muito difícil. Denis. Impressionante. 3 a 0. O seu Open em 2012. Show de bola, gente. É isso e os espetáculos da luta de braço, gente. Parabenizar o Andrei Puschka. Talvez ele esteja nos observando. Que Deus o tenha. E paralelizar o Denis Simplekov. E que volte logo às mesas aí. Que Simplekov faz falta aí. Um atleta que... Sem comparações. É um atleta que eu acredito que daria um pega bom aí com o Levan. Que é o número 1 do mundo hoje, né? Mas, Denis está voltando e vai dar certo. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do conteúdo e não está inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte desse time. Curte, comenta, compartilha. Tamo junto na missão. Eu fico por aqui. E até mais. Beijo no coração. Força e honra sempre.